Inovação é, na verdade, você trazer uma quantidade de novas ideias, você melhorar o que você já tem, melhorar sejam processos, produtos, e não precisa ser revolucionário, tem que ser evolucionário. Então, qualquer ideia que ajude a incrementar e trazer alguns benefícios, é uma inovação, desde a mais pequena até a mais complexa. Cada melhoria, cada pedacinho que se consegue, você ganha uma eficiência, você ganha, você agrega valor, você reduz custo, e você consegue entregar um produto melhor, com mais qualidade e mais rápido. A inovação talvez seja o valor mais desafiante, porque implica o exercício diário de revisão, e implica, por tanto, a melhora contínua. A inovação não é só desenvolver, adquirir, novas tecnologias, mas que é um conceito que implica criar práticas e evolucionar, gerando conhecimentos, para melhorar, assim, nossa produtividade, a qualidade e a sostenibilidade do negócio. A inovação é um valor que nos identifica um monte aqui em nossa empresa. Este valor é um processo, não é uma ideia de inovação. Às vezes, a um se lhe ocorre uma ideia muito boa e diz, ui, que inovação. Mas, com uma boa ideia não alcança, mas que tem que conduzir o processo para que produzca o mudança, e esse mudança tem que agregar valor. Todo esse conjunto é o que define a inovação. Para mim, a inovação é ser criativo para fazer que as coisas sucedam, melhor do que estava acontecendo. Encontrar formas novas de fazer elas, ser inquietos, não ficarmos em que estávamos hoje, o 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 que estávamos hoje, e sempre estar buscando novas oportunidades, escutando muito, novas ideias que hajam, e que alguém possa aportar e avaliar se são aplicáveis ou não. Sempre com o toco de analizar os efectos não deseados, para não cometer errores. Mas para mim, a inovação é parte disso, ser criativo para fazer que as coisas sucedam.